Oi pessoal, eu sou a Mari. E eu sou o Mu. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo, né? Depois de muito tempo sem aparecer, né? E bora, né? Eu até gravei o vídeo, tem aqui uns 10 dias aí de esporte, né? Que eu fui no jogo do esporte, que foi campeão, inclusive, né? Parabéns ao esporte, a gente de Portugal foi campeão. Aí a gente foi lá gravar um vídeo, mas a gente tá há um tempo por quê? A dona Maria já tá falando da vida, amor. Pera aí, eu vou zoar o Murilo, gente, um corte. Até que enfim o esporte foi campeão, porque o Murilo só... E em jogo o esporte perdia, mas olha lá, o Murilo deu sorte, gente. Nada a ver, nada a ver. Bom, voltando, né? A gente tá fazendo curso, recebi a cunhadinha, daqui a pouco vai chegar a mamãe, papai e irmã. Nossa, a gente já tá quase no meio do ano e a gente tá tentando acertar nosso ano ainda. A gente tá organizando a nossa vida, a gente tá em baile. A Maria falou, tipo assim, aconteceu muita coisa, gente. Graças a Deus a Maria começou a estudar, fazendo o curso. Infelizmente a dona Ela não teve creche nesse primeiro ano, então a gente tá torcendo pra agora, quando virar... Até que o ano acaba, né, agora em junho, julho, começa em setembro. Em setembro. Torcer pra ela conseguir uma vaguinha pra Maria poder trabalhar, nossa vida andar mais e mais, em nome de Jesus vai dar certo, né? E como foi correria, a gente tá deixando aqui meio que gravando pouco. Mas como vocês viram aí no vídeo, né, na capa e tudo mais, essa semana, eu funcionava no Instagram, essa semana apareceu o quê? Apareceu uma novidade no Instagram. Uma novidade, um lançamento do quê? Da Nutella, galera. Eu sigo, né, tudo que é gordice eu sigo, né? Eu sigo Nutella, sigo umas coisas da ferreira e tudo. Vai vão partilhando. Apareceu lá, tipo assim, gelado, né, que é gelado, é sorvete, jogando Nutella. Falei, será que é verdade? Será que, tipo assim, que é uma... Tipo uma pegadinha, né, que às vezes pode ser uma pegadinha. Cara, eu saí do aplicativo, vou procurar se é, para ser no Continente. Essa semana, lançamento do Nutella. Falei, opa, então é verdade. Inclusive, é exclusivo dentro do Continente, né, galera? A gente vai tentar ir lá, né, porque assim, eu já demorrei vários mercados, não achei. A primeira semana, que é exclusivo, acho que depois vai, né? Depois eu acho que vai ter em todos. Então a gente vai tentar ir lá no mercado agora, ver se a gente acha esse... Né, o danado, né, do... Se o vídeo tá rodando é porque a gente achou. Então eu vou lá no Conheir a gente ver se a gente acha o sorvete. E por fim, nós achamos um lugar aqui na pracinha para sentar. Achamos uma mesa bem confortável, né? É, é uma mesinha de madeira, mas tem um espaço muito bacana. Mas deve ser um pequenininho para uma galera, né? Porque acho que tá porque é mais... Seis, sete pessoas de boa aqui sim, a gente tá aqui, três do nosso lado aqui. Então acho que cabe umas sete pessoas aí. Dá pra vir legal. E como a Mari falou, né, a gente tava pensando no mercado, achamos no mercado. Não tem em todos ainda, tá, galera? A gente foi... Eu já fui no Pungo Doce, eu fui no Walsh, eu não achei. Então achei no Continente. Depois eu descobri, tá, que essa primeira semana é exclusivo do Continente. Exclusivo do Continente, né? Então vamos ver se vai fazer jus, né, seu sorvete? A gente vai fazer jus ao nome, a marca Nutella, né? Só que antes, né, de tudo isso, eu falei pra Mari, só vamos pôr uma colher na bolsa. Ah, esquecemos da tal da colher, gente. Esquecemos da colher, galera. Esquecemos da colher, temos que comprar. Aí eu nem achei ruim, né, a mulher adora comprar essas coisas, né? Não, pior não é isso, não tinha colher no mercado. Tinha? Tinha. A colher da Rússia, normalmente tem. Não tinha. Aí a Mari, se comprar esse potinho aqui, ó. Olha só. É um potinho, um catrinho da colher pra desmontar. Ele tá falando que vai quebrar a colher, mas eu acho que não vai quebrar, gente. Não, não é possível que vai quebrar. Gente, é uma colher de criança, ó. É muito bonitinho. Ó, mas foi dois euros. E aí, tipo, não tinha, né, o outro que era com talher completo, tava quase cinco, né? Não, não vale a pena. Talher completo assim, uma faca, um garfo. Não, era um de cada, era uma garfo. Um garfo, uma faca, uma colher, é. É muito caro. Normalmente é um euro cada um, né, no mercado. Enfim, olha o que isso aqui, né? Coisa de bebê, né? Muito bem bonitinho aqui, ó. Lindo. Então vai. Mostra lá o potinho. Eu vou limpar aqui. O potinho de Nutella é esse daqui. Galera, esse pote tem 470 ml, ó, tá aqui pra vocês. A gente pagou R$ 6,69. É muito o preço aí da Iken 10, da Ben & Jerry's. É um pouco alto o valor, mas com uma novidade. Então, ou seja, eles já estão ali no páreo dos conhecidos. Vamos ver se dá valendo. Na teoria, é pra ser, tipo, o preço dos tops. Top dos tops, né? Na teoria. Ó, a embalagem aí bonitinha, fechadinha. Gente, tá falando que não é que vem uma colher, né? Eu ia ficar de final, não bebe. Não, foi mostra que legal. Deu a entender que vinha. É. Tá escrito aqui, ó. Vou gravar com o senhor da Mari aqui. Pra esperar 10 minutos pra comer, gente. Só que do jeito que a gente demorou um pouquinho a achar a mesa, já foi esses 10 minutos. Até porque eu comecei de derreter. Vou filmar aqui, ao ouvir pra vocês a Mari quebrana aqui. Ah, já passou os 10 minutos. Gente, se não passar os 10 minutos, acho que não tem como quebrar isso aqui, não, né? Porque ele vem com uma crosta de chocolate em cima, ó. Ó. Mostra lá pra galera lá. Com uma crosta desse aqui, ó. Galera. Bruno. Vamos ver, peraí. Bruno. Bruno, Bruno, Bruno. Lava a teca aí. Lava a teca aí. Gente, você tem que ver a cara da Valentina, que ela tá ali, ó. Bênus beijos. Só uma coisa, sabe, galera? A dona Mari não gostava de Nutella. Verdade. A gente começou a namorar, assim. Eu sempre gostei. Não gostava. A Mari não gostava, não. Na verdade, eu não tive boas experiências com Nutella. Eu comecei a conhecer, comer mais naquela época. Começou a surgir daqueles gelados mexicanos. A pessoa colocava muita Nutella dentro do sorvete. Uma chave muito enjoativa. Aí, aos poucos, fui aprendendo a comer. Começaram a surgir várias coisas com Nutella, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Agora eu não vivo sem, gente. Agora eu não vivo sem. Mas... E antes de dar a Mari falar assim. Tem uma churra aqui? Quer comer mais? Pode comer mais. Eu vou comer mais, porque tá aqui, né, gente? Eu acho que ficou bom. Eu gosto de usar. A gente mora com a ideia. Tem gente pra comer. Demorou um pouco pra ter saído do mercado. Tá na praça aqui. Tem que ser, tem que ser. Pra mim, a textura dessa aqui é perfeita. Tá perfeita. Tá com menos beijo aqui do lado. Gente, aqui em Portugal, tem muita coisa de mercado que equivale a sabor das marcas famosas. E Nutella, né? O creme de avelã, as marcas do próprio mercado são boas. A gente gosta, a gente compra. Porque, esperando ou não, tipo assim, um exemplo, tá? É 6 euros uma Nutella, a do mercado é 2 e pouco. Pô, né? Tipo, os tamanhos mais querem comer, vale a pena. Eu acho que vale a pena, o sabor é bom. E mais, né? A dona Mari falou que não gostava. Só que a família dela, gente, é uma formiga. O pai dela é formiga, a irmã dela é formiga, ela é formiga. A Valentina virou formiga, né? Tanto ela ainda não comeu, quando comer vai virar formiga também. Eu gosto, mas não preciso comparar ela. E aí, o nosso favorito, né? Como esse aqui não é pago, não é um merchan, a gente gosta da Milka. Gente, o creme de avelã da Milka é fenomenal. Se você for vir para o Portugal para viajar, para almoçar, a nossa dica, porque não é caro, é mesmo prestando Nutella e a gente acha muito melhor. E a gente sabe que no Brasil é caro, né? É, é que ele tem um gosto mais acentuado, ele é mais cremoso, estilo chocolate, né? Sim. Acho que dá para sentir menos o gosto da avelã. Se é que tem avelã, ou será que são creme de chocolate? Tem, tem creme de chocolate. Mas assim, a Nutella em si, ela tem mais o gosto da avelã. Você lembra mais, né? A Nuts, tem o sabor do cacau e o do avelã. A Milka já é mais doce. E até as marcas de mercado acaba sendo mais escarado, é mais doce, mas é bom para caramba. Eu agora falo do sorvete. O que você achou do sorvete? Aqui no meio, ainda não, parece que não está duro ainda, tá? É, está duro ainda. E ele tem uns pedaços de chocolate no meio. Tem Nutella, gente? Tem Nutella. Essa calda aí, é... É Nutella pura. É Nutella, sim. Pode ser que tem alguma modificação para ficar no sorvete e tal, mas tem um gosto característico da Nutella. Mas, sinceramente, o sorvete, em si ter chocolate, eu estava esperando mais. Estava esperando uma manzada de chocolate. E daí eu, sei lá, achei normal esse sorvetinho de chocolate. Eu sou o contrário. Eu achei até enjoativo. Ah, porque... Sabe por quê? Porque esse creme que tem em cima o chocolate, que tem em cima... É a Nutella. Você não entendeu que o chocolate, o sorvete em cima, o gelado... Ele não tem muito gosto. O gelado em si, ele é meio neo. Meio neo. Como se fosse um chantilly de chocolate. Bem suave, bem suave. Só que o chocolate em cima, aquela parte que estava em cima, a parte mais escura, vamos dizer assim, é a Nutella. E é Nutella mesmo, não é tipo um creme. Não, é a Nutella. Esses pedaços aqui no meio, acho que é Nutella também. Eu não sei o que é isso. Tô tentando entender. E é isso possível. Eu vou pegar um pedaço pra vocês verem. Vou até comer de quebrar a colher, Murilo. Ó, vou mostrar pra vocês. Se eu consigo erguer aqui, vou pegar um tolete, porque agora veio o toletão aqui, Uns pedaços aqui no meio, ó. Estão vendo? Por isso que tem que esperar. Dá pra ver assim agora aqui, ó. Não dá. Assim, eu achei muito bom. Tem gosto de Nutella pra caramba, só que é caro. Nesse valor, eu sou mais um Hegandass. Não, eu sou mais... Na verdade, eu sou mais o Ben Jerry Cook. Pra mim, é o melhor que tem. Mas aí, tipo assim, né? Você tinha comprado um de pote esses dias que eu feroi no Brasil? É da... Maravilhoso. Estava excelente aquele já. Né? Você lembra? Sim, é da Nestlé. É a caixa de orca, alguma coisa assim. Ó, a Valentina aqui, ela tava brava, que a gente tirou ela do parquinho pra gravar o vídeo. Não dá muito. Porque ela nem tá lembrando do parquinho mais. O preço eu falei, né? 6,69. Eu acho que assim... Cara, é bom, vale a pena você experimentar, sabe? Pra ter uma experiência... Pô, mas assim, eu prefiro outros marcos. Eu fiquei um pouco frustrado quando eu abri, porque eu falei, pô, esse Nutella é só em cima. Mas o resto tudo... Mas não, gente, tem muito chocolate aqui no meio. Então assim, pra quem adora doce que nem eu que é formiga, tipo, eu tô comendo pelo chocolate aqui no meio. Não, vale muito a pena. Eu recomendaria, eu compraria, tipo, de novo, a minha sogra já tá vindo pra essa semana que vem aí, né? Daqui 10 dias a sogra tá chegando. Com certeza a gente vai comprar pra ela experimentar, né? Vamos comer também, lógico, que a gente também é desse, né? Come... Pra você experimentar e comendo, né? Eu acho que a gente vai trazer pra... meu sogro, meu sogro se deixar... meu sogro e minha cunhada, minha amarela pra cada um. Vamos comer esse aí. Ah, não gostei muito, tá lá. Comeu o pote inteiro. falando pra você experimentar. Gente, dá umas olhadas nos nossos vídeos, pede uma dica. Ah, tô indo aí, quero saber qual que eu compro, qual que eu levo, porque a irmã dele comprou dois. Eu não vou falar qual que foi agora, tá? Duas coisas de uma marca. A gente tinha comida, era horrível, né amor? Ela falou, um pra vocês, um pra mim. Eu até falei, não, eu vou levar, né? Você não vai ter lá. Depois o Múlio acabou me entregando, falou, é que a gente tinha odiado o negócio. A gente comprou um produto, né? De uma marca, uma marca até famosa, que não era tão legal. E minha irmã se iludiu pela embalagem. como a gente, né? Porque a embalagem é atraente. E ela se viu, olha, não é tão legal, tal, e não é mais, enfim. De 0 a 10, eu daria um 7, comparia de novo. E assim, pra quem tá viajando, turistano, meu, é 100%, meu, vai que vocês vão curtir. Ainda mais que você curte Nutella. E assim, foi o que eu falei, o gosto da Nutella é muito presente, é muito forte. Ele não é, eu queria falar de doce, igual das outras marcas. Ele tem mais o gosto do Avelã. Só que esse problema tem, pra mim, é enjoativo. Mas se você, se você for amar, que é super frio de doce, não vai ser enjoativo. Mas olha, apesar de eu ser super afim de doce, tal, de 0 a 10, eu daria uns 6, quase 5. E vou explicar por quê. Gente, eu sou meio assim com algumas coisas, sabe? Pra umas não, pra outras não sabe quem eu sou. Quando eu olhei, ele falou o valor, eu já achei caro. Porque tinha que ser muito surpreendente, porque tem uns sorvete de pote aqui que vale muito mais a pena, de casquinha e tal, enfim. Então eu preferia comprar um potão daqueles, né? E já comeu um potão inteiro maravilhoso do que talvez esse. Então assim, não ia rolar pra mim não, não ia comprar de novo não. Eu ia comprar dois potes do outro. comentem aqui embaixo, vocês gostam de Nutella, não gostam de Nutella, mas aqui, a gente tag, Tim Nutella, a gente tag, Credo, Nutella não. Ela não tem Milga, qual é a outra? Não, mas não, Nutella no geral, de outras marcas também não, não curto creme de avelã, não curto. Comenta aqui embaixo, tem que ter uma guerra no Brasil, né? Que é o doze de leite versus Nutella. Mas não vamos entrar nesse vídeo aqui, porque senão vai ser outra discussão. Mas comenta aqui pra gente, vocês curtem ou não curtem? Comenta aqui vocês gostariam de ver aqui em Portugal, sabe? De comida, de rolê. Manda aí pra gente. E aí Manda aí Manda aí E aí, gente, a Valentina já tá brincando no Burger King. Na verdade, você está se batando no Burger King. Vocês viram demais, tá lá brincando no Burger King, né? E aí, tipo assim, nosso veredinho. O que acontece, né? Se a gente come rapidão, já fala assim, ah, vai, é bom, é ruim, é rapidão. Gente, a gente comeu o pote inteiro. Ah, a gente foi dividido. É que depois que a comida desce, que a gente começa a raciocinar e pensar... Come devagar, saboreia. Você cai na real, às vezes você estava com muita expectativa. E aí o Murilo vai falar que ele... Ó, a minha opinião não mudou. Mudou. Eu achei, assim, um pouco enjoativo, mas dá pra comer de boa. Ter uma aguinha do lado, né? Porque, assim, além de ser gelado, ele é doce, né? Então tem que ter uma aguinha do lado pra descer, você vai embora. E eu acho que deve... Galera, você tem que experimentar. Se você mora em Portugal, compra pra experimentar. Se tá viajando, é algo diferente que... Não sei se tem no Brasil. Como é que tem no Brasil? Eu não sei se tem no Brasil. Lançou-se semana aqui na Europa, então como é que tem no Brasil? Não é que tem no Brasil, eu tô falando, né? Mas se não tiver, você tá viajando, vale a pena experimentar. Tem mais coisas de Nutella. Eu acho isso. Vale a pena. O preço é um pouco caro, mas vale a pena, tá? Meu veredito também não mudou, tá? Tudo aquilo que eu falei. Porém, entretanto, Nutella. Pensem, tipo assim, eu pensei, poxa, já que já é Nutella, uma dica, já que a Nutella já é chocolate, por que a massa tinha que ser chocolate? Podia ser Nutella com morango, Nutella com uma massa, sei lá, já que é neutro, uma massa branca com avelã mesmo, de verdade, em pedaços. É uma coisa mais gourmet, gente. Eu acho que isso que a Mari falou é verdade. Se você fizer um pedacinho de avelã, dá uma quebrada, né? Daria aquele... É, tipo... Daria, tipo, um up a mais no sorvete. Um sorvete mais gourmet pra competir ali com os sorvetes pra valer o que a gente pagou. Porque, assim, né? Vocês só que sabem, né? Eu não compraria de novo. Mas recomendo. Experimentem. Porque, gente, valeu pra experimentar o que é novidade, ué. Novidade a gente tem que experimentar, tá por dentro. Mas eu sabia da sua novidade. Já experimentou. Pensa aqui embaixo, o que você achou? Vamos esperar passar aqui, o carrinho. Passou. Se você já experimentou, aguenta aqui embaixo. Pô, experimentei e não gostei. Então, eu falo assim, gente, vou experimentar. Vou experimentar e eu volto pra falar meu veredito. Pô, achei caro. Achei maravilhoso. Lançou o que a Mari pediu Nutella. Ai, sim. Não tá, né? Foi esse. Foi uma novidade nova, né? Novidade nova. Novidade nova. Que a Nutella lançou. Então, já aproveitou correr no mercado. Já aprovou. Mostramos pra vocês. Mostramos o preço. Mostramos tudo. E é isso. Então, até a próxima. Tchau.